Primeira vez que eu faço milho no micro-ondas, então eu vou limpar esse milho eu vou fazer junto com vocês aqui para ver se dá certo eu vi vários vídeos na internet como cozinhar milho no micro-ondas muito rápido então nós vamos fazer juntos, vamos ver se dá certo, é a primeira vez então temos aqui um milho, nós vamos embrulhar esse milho no papel toalha eu vou molhar ele e colocar três minutos no micro-ondas, vamos ver se dá certo o milho já embrulhado no papel toalha e vamos três minutos no micro-ondas, vamos lá colocar no micro-ondas, o milho, três minutos bom, já deu os três minutos, vamos ver agora pessoal, dizem que fica muito quente, então eu coloquei uma luva para pegar e vamos fazer o teste agora hein, agora é o teste, vamos lá ver se se cozinhou mesmo em três minutos esse milho vamos ver comigo? está bem quente, vamos ver se cozinhou hein, vamos tirar o papel cheiroso ele está, está bem cheiroso, olha que cheiroso vou colocar um salzinho vamos ver ficou molinho bem molinho, mas eu acho que se colocar três minutos e meio, quatro minutos, fica melhor ainda eu acho que se tivesse colocado um pouquinho mais mais, ia ficar mais gostoso, mais cozinha receita aprovada, adorei a ideia, economizei gás né, porque é muito rápido valeu a pena e ó, aprovado hatinho muito gostoso foi a primeira vez que eu fiz no microondas valeu a pena, muito 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 farça também me conte aí nos comentários se você gostou, está quente ainda uma delícia tchau